E até o próximo sábado, esse clima de Natal promete também agitar o comércio de flores, sabe onde? Na Céa Gésper e Rio Preto. Você gosta? Então presta atenção. É que aumentou a procura por itens decorativos que tornem os lares ainda mais acolhedores nesse período de festas. As flores que encantam todo mundo durante o ano e em diferentes ocasiões, também se destacam na decoração das festas de fim de ano. O Natal fica muito mais bonito com as flores e o famoso pinheirinho, que é a árvore de Natal verdadeira. É um dado especial, o pessoal quer receber a família, quer receber seus amigos, então quer deixar a casa mais bonita, mais alegre. Aí vende de tudo, vende pinheirinho, vende bico de papagaio, flores vermelhas em geral. Com tantas cores, brilho e diferentes estilos, os clientes estão aproveitando a Feira de Flores do Céa Gésper, que acontece até o próximo sábado, dia 16. Entre uma compra e outra, os funcionários abastecem as prateleiras. E já tem muita gente garantindo as flores para decorar a festa de Natal, que além de deixar o ambiente mais bonito e harmonioso, fortalece os laços familiares. Uma cor colorida, mais forte, mais bonita, né? Chega um parênteses, já está mais preparado. A senhora gosta de flores? Bastante. Flor é alegria. A gente vai ter mais assim, a família mais reunida, uma comidinha um pouquinho diferente. Aí a gente leva algumas plantinhas diferentes para acabar decorando o ambiente, para ficar mais agradável, mais bonito. Neste outro box, a expectativa de vendas é de 50% neste fim de ano. As maiores vendas são de pinheirinho e flores vermelhas. O pinheirinho a gente tem de 10 reais até 150 reais. Está muito bonito, tem bastante planta para alegrar as casas e tem assim, bastante coisa natalina, bico de papagaio, tuia, temos orquídea para a pessoa dar para o amigo secreto, aquele amigo mais assim complicado, a gente dá um cacto também a gente tem. As flores por si só já encantam qualquer lugar, mas para deixá-las com estilo de natal e ano novo, tem a possibilidade de pintá-las com spray próprio para a planta, nas cores do dourado, do prateado e até do vermelho. Tudo isso para combinar com a sua decoração. Vários comerciantes estão participando da feira. Esse período aquece o comércio e evidencia a incrível variedade de flores, plantas e acessórios. Os preços variam e isso ajuda o cliente na hora da compra. Se você aí se interessou, eu vi muita coisa que eu gosto, tá? A C.A.G.S. funciona de terça a sexta, das 8h às 5h da tarde, tá bom? Um horário amplo, dá para você ir com tranquilidade e no sábado, se de repente a agenda está cheia, o expediente se encerra ao meio-dia, tá bom? Então tem que antecipar a compra para não chegar lá e pegar o portão fechado.